Olá, tudo bem? Eu não sei o que tá acontecendo com a tribuna, só uma informação aqui, ó. Aqui tá aparecendo esse menino aqui, ó. Vocês podem acompanhar. Berman Augusto da Silva. Pra quem não sabe, esse menino aqui é o MC Zodigar. Esse menino já faz 10 anos, ano passado, completou 10 anos que ele morreu. E hoje, terça-feira, tá falando que o menino morreu de Covid. Entendeu? Tem até aqui a matéria no UOL e é a mesma foto que tá na tribuna. Você pode acompanhar, ó. Ó, olha lá. Morreu num acidente de carro em 2009. E o pessoal da tribuna, o jornal, colocou como ele morasse em São Vicente. Ele morava em São Paulo, era o MC. Morreu num acidente de carro. Em 2019, fez 10 anos da morte dele. E hoje aqui, ó, pode ver a data, terça-feira, 30 de março. Colocaram como ele morava em São Vicente, que ele tinha 11 anos. Na verdade, ele morreu aos 14 anos. Ele cantava. Ano passado, fez 10 anos da morte dele. E colocaram que ele morreu de Covid-19. Ó, porra, é uma vergonha. Aqui no UOL também, a mesma foto que pegaram no UOL e colocaram aqui no jornal. O que tá acontecendo? É uma vergonha, hein? Vamos prestar atenção aí. Porra, jornal, que bonha, pô. Não pode acontecer isso. Muito obrigado. 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 Obrigado.